Os principais aeroportos do país estão operando em esquema especial para garantir tranquilidade aos passageiros no período das férias. Uma das medidas é o aumento do número de funcionários nos terminais. As festas de fim de ano se aproximam e os brasileiros já encaram os aeroportos mais cheios em todo o país. Nesta sexta-feira, que antecede o Natal, o Aeroporto Internacional de Brasília, por exemplo, vai receber até a meia-noite cerca de 57 mil pessoas entre embarques, desembarques e conexões, de acordo com a estimativa da empresa que opera a unidade. E no Saguão, alguns encaram as filas com paciência. Outros reclamam. Está muito lotado, tem muita gente. Tentar manter a calma, porque acho que é inevitável. Realmente existe uma aglomeração, muita gente viajando. Eu acho que não tem como você evitar uma fila um pouco maior, você evitar realmente um trânsito um pouco mais intenso, às vezes perto do aeroporto. Acho que é normal. Tem bastante gente ajudando, as informações são bem emprestadas. Está indo bem. A expectativa da Secretaria de Aviação Civil é que durante todo o mês de dezembro, o número de passageiros nos aeroportos brasileiros chegue a quase 20 milhões de pessoas, o que corresponde a um aumento de cerca de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Para atender a demanda crescente até o dia 10 de janeiro, os principais aeroportos do Brasil operam em um esquema especial para agilizar o atendimento e dar segurança e conforto aos passageiros. Somente na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o número de agentes nos terminais cresceu 87%. Identificados com coletes, os servidores circulam pelos aeroportos para fiscalizar o cumprimento de obrigações por parte das empresas aéreas e prestar esclarecimentos ao público. É dever da empresa informar aos passageiros sobre atrasos e cancelamentos de voo e o motivo, oferecer facilidade de comunicação para atrasos superiores a uma hora, alimentação adequada para atrasos superiores a duas horas, acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem para atrasos superiores a quatro horas. O que nós orientamos sempre é que o passageiro tem um problema com a empresa, tenta resolver com a empresa. Não conseguiu, nos procure já com a reclamação da empresa para a gente poder cobrar da empresa a resolução do problema. Com o esquema especial de fim de ano, a intenção é que os passageiros cruzem o país com tranquilidade. Mas o pequeno Reni tem mais um pedido. Que o voo não tenha turbulência, porque da última vez que eu vim, a coisa ficou feia. Para evitar as longas filas nesta época do ano, a Agência Nacional de Aviação Civil recomenda aos passageiros chegar aos terminais duas horas antes da viagem para os voos nacionais e três para destinos internacionais.